Aí o que que aconteceu? Antes da gente pensar nesse mestre, a gente falou assim, a gente precisa impactar. Vamos fazer o que? Vamos fazer agora num jato. Fazer num jato. Aí o Vini foi pesquisar. Então eu vou pesquisar um jato pra gente gravar a abertura do mestre. Sabe quanto sai? 400 mil reais. Pra você pegar um jatinho, era aquele, qual que era? Qual que era? Você lembra o nome? 400 pau? 400 mil reais pra você filmar. Não, ele nem decolaria, ele ficaria na pista. Ah, imagina. É. Não é possível. 400 mil reais. Aí eu falei, tava lá eles aqui, ó, o gasto é esse e tal, etc. Aí eu cheguei e falei assim, mano, vamos gravar no esgoto? Aí os caras, cara, gravar no esgoto? Como assim? Eu não vou gastar 400 pau nessa porra, cara. Vamos gravar no esgoto e eu peço a lancha emprestada do meu cunhado. E vamos fazer um bagulho da hora aí, cara, pra galera dar risada. Porque ninguém aguenta mais esses canalhas achando que cagam dinheiro. Apareceu esse outro palhaço aí, não vou citar o nome também. Ele, acho que ele até imita um pouco o mestre do capitalismo. Porque ele anda todo, sabe, parece um quenho humano, assim, todo bem arrumadinho. O cara inventou que ele comprou uma mansão de 350 milhões de reais nos Estados Unidos. A mansão nem é do cara. O cara fez a porra do vídeo só pra pagar lá. Você faz os vídeos no deserto? Eu acho que é, velho. Mas não vou falar o nome, não. Não, não precisa falar o nome. Mas é... O cara parece o quenho humano, assim. Parece uma... Que é uns putas vídeos bem produzidos. É, é. E ele gasta pra caralho com isso. Ele não tem dinheiro? Cara, ele até tem. Só que pelo tráfego pago que ele investe pra fazer os... Por exemplo, ele gastou 90 milhões e conseguiu 110. Aí vale a pena. É uma puta bosta, você tá entendendo? Porque você... Não. Você acha que é legal. Você acha que é legal. E se der errado? Não sei. Qual que é a pena? E se der errado o faturamento? Se você perder a mão? E se você gastou 130, faturou 120? Tá entendendo? Então esses caras, eles vivem de uma aparência absurda. Marçal. Esse outro aí que parece o quenho humano. Essas palhaças todos. Um do bigodinho. Que começou, inclusive, vendendo opção binária. Esse é o mais vagabundo de todos. O mais ordinário de todos. Esse vagabundo. Eu tenho nojo dessa galera. E aí quando esse pessoal compara uma iniciativa séria com o mestre do capitalismo, com esse tipo de vagabundo, eu fico puto. Eu fico puto. Sabe? Então, assim, é um negócio que... Bom, enfim, vou voltar. E eu ia gastar... Ele chegou lá comigo. 400 mil reais. Aí eu falei, meu irmão, vamos fazer isso aqui no esgoto. Aí esses ternos, eles são top de linha. Então não são ternos baratos. São feitos para você. Imagina o Murilo... São feitos para mim. Imagina o Murilo vendo o terno dele, o mestre do alfaiate, lá no meio do esgoto. Eu não tenho vergonha. Eu fui no trevo ali de Embu das Artes, peguei no meio do córrego de esgoto e estava lá dormindo no meio do córrego. A terra ali era tão lamacenta... Você está entrando em um mundo com outro. Era o roxo. Mas você entrou na lama e foi o que foi? Sim. E mendigar... Qualquer um pode ver o vídeo. Pobre. Está no meu canal. Mendigar com uma... É porque não tem... É muitas cenas disso, né? Mas eu ficava ali na frente de cada carro. Me dá... E aí? Como é que era? Eu não tenho vergonha de fazer algo que é bom. Está entendendo? Sim. Então, isso no Mestre do Socialismo, então, eu passei todos os limites. Mas... Tem Mestre do Socialismo? Tem, que é uma paródia do Mestre do Capitalismo. Porque os caras enchiam tanto saco. Por que você não dá de graça? Por que você não dá de graça? Aí eu inventei um personagem chamado Mestre do Socialismo, que aí dava de graça. Entendi. Aí ele dava o curso de graça. Entendendo? Entendi. E esse aí é zoeira total. Nós encontramos o maconheiro no meio da rua. A maconheira, se fomei a maconha, eu... A loucura total. Aí eu falei, nós vamos fazer algo melhor do que se nós investíssemos 400 mil reais numa bosta de um jato parado no meio da pista. E aí nós criamos toda essa história com o almirante, com a lancha do meu cunhado e tudo mais, para culminar no Ramiro explicando a proposta do Mestre. Então, até nisso, você precisa ter uma inteligência. Claro. Soluções criativas. Exato. Você acha que você seguindo como a manada, seguindo como esses vagabundos aí do bigodinho, ou outro, que parece um quem humano, numa mansão falsa que ele alugou por um dia para gravar junto com os pais e dizer que é dele? É, então a gente está falando da mesma pessoa. Ah, eu... É mentira, então, aquilo? Mas você acha, velho? Eu não. 350 mil dólares. Você está vendo como eu acredito? Ah, então. Pô, mas aí, eu acredito, será que eu sou tão idiota assim, pô? Acho que é. Acho que é, porque você pode ver... Eu acreditei até no computador, aquele computador, aquele puta... Você vê o listing da mansão lá, está lá, se aluga por um dia. Só vi um vídeo e foi assim, pô, tá? E eu acho que o que ele fez foi o seguinte, ele meteu o migué dizendo que era um corretor de alto luxo brasileiro. Ele era um corretor de alto luxo brasileiro, se vendeu como isso e falou, você consegue a mansão para mim para um dia de filmagem? Foi lá e filmou. Você está de brincadeira, não. Os caras são assim, velho. É tudo mentira, hein? É tudo mentira. Não é tudo, tudo. É tudo mentira. Brother, eu sou o cara que mais vendeu no orgânico no Brasil. Eu sei quanto algo vende. Eu sei quanto você vai investir de tráfego pago para alguma coisa funcionar. Eu sei quando você passa do limite. Eu sei tudo isso aí. E eu trabalho com os melhores. Eu trabalho com o melhor de tráfego pago. Eu trabalho com os melhores de tráfego orgânico. Então eu sei quanto é que é que esses caras tiram.